E aí galera, Fabinho de Vigeia para mais um De Olho na Night, sejam muito bem-vindos e eu vou estar reagindo agora ao videoclipe de Anitta com Pablo Vittar Esse videoclipe tão esperado e acabou de sair, tá fresquinho e tem apenas dois minutos e já tem 903 visualizações parece que vai ser recorde, será? A Anitta começando ali, poderosa Se ela fosse nem parece que ela tava perdendo o fôlei, né? Bonito, senhora, bonito Será isso, Shakira? E aí aparece Pablo Vittar Agora vem a parte que a galera fica doida, que é a extensão vocal do Pablo Gostei, 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 que bem orientado Usaram bastante a aproximação da câmera Muito câmera na mão Hoje eu vou jogar bem na sua cara Não se prepara, mas não dispara Vem na sua cara Você repara, mas não me cara Vem na sua cara Se você achar, mas não me para Vem na sua cara Se você achar, mas não me para Vem na sua cara Se você não vem, eu vou botar pressão Eles tiveram uma boa sacada ali na areia Porque a Anitta era menor do que o Pablo Eu não sou mulher de aturar Você não me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara E é isso aí Saiu, enfim, o videoclipe tão esperado de Anitta com Pablo Vittar Bom, o videoclipe ficou bonito Eu gostei muito do lance da câmera na mão Mas, assim, eu acho que eu esperava mais nesse free som todo Mas, de qualquer forma, é um bonito clipe Eu tenho certeza que vai ser recorde aí Mais uma vez no YouTube Bom, se ainda não é inscrito no canal Inscreva-se aqui embaixo Deixe seu like, seu comentário E compartilhe esse vídeo em suas redes sociais Encontro você no próximo vídeo aqui no YouTube Inscreva-se